Conversa com o meu povo Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs Pouco a pouco nós estamos percorrendo a celebração da Santa Missa para aprender mais e mais o que significa este coração da vida da Igreja que é a celebração eucarística Portanto, é com muita alegria que nós vamos comentando e eu me reporto às catequeses feitas há um tempo atrás pelo Papa Francisco a respeito da Missa texto que foi nesses dias publicado também como livro e espero que seja traduzido também para o português Cada um de nós, quando vai participar da Missa escuta a Palavra de Deus é um direito do povo de Deus direito de receber abundantemente a Palavra bem lida, bem proclamada e bem explicada na homilia é um direito quando a Palavra de Deus não é bem lida não é pregada com fervor pelo diácono, sacerdote ou bispo não se cumpre um direito dos fiéis nós temos o direito de ouvir a Palavra de Deus o Senhor fala para todos nós, pastores e fiéis Ele bate a porta do coração de todos que participam da Missa cada um na sua condição de vida, na sua idade, na sua situação o Senhor consola, chama, suscita frutos de vida nova e reconciliada isso por meio de sua Palavra a sua Palavra bate ao coração e muda os corações por isso depois da homilia um tempo de silêncio permite sedimentar no coração a semente recebida para que nasçam propósitos de adesão aquilo que o Espírito suscitou em cada um todos já devem ter percebido que nas missas que eu presido e peço aos sacerdotes que o façam sempre após a homilia eu convido agora vamos fazer um momento de silêncio de meditação para acolher no coração aquilo que nós ouvimos na Palavra hoje um bom silêncio deve ser feito e cada pessoa deve pensar naquilo que ouviu então não é um silêncio vazio daí vocês entenderem porque nas missas eu sempre provoco esse silêncio como também convido após a comunhão a fazer um tempo de silêncio porque são momentos preciosos que a Igreja propõe a fim de que a gente entenda que na missa você canta você reza, você se movimenta e você faz silêncio também depois do silêncio que se segue a homilia como a missa continua? a resposta está na profissão de fé da Igreja o credo nas solenidades e nos domingos nós recitamos o credo que resposta bonita que nós damos aquilo que nós ouvimos na Palavra de Deus há uma ligação muito profunda entre a escuta e a fé proclamada tudo está unido a fé não nasce de fantasia de mentes humanas mas é pelo ouvir de São Paulo e o ouvir pela Palavra de Deus Romanos 10, 17 por isso a fé se alimenta com a escuta e leva ao sacramento você escuta adere e depois vai participar do sacramento assim a recitação do credo faz com que a Assembleia medite novamente e professe os grandes mistérios da fé antes de sua celebração na Eucaristia o credo, o símbolo da fé aquele texto mais longo chamado símbolo uniceno constantinopolitano ou o texto chamado símbolo dos apóstolos que nós utilizamos a maior parte das celebrações nossas aqui no Brasil tudo isso liga a Eucaristia ao batismo pois o batismo foi recebido em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo então esse símbolo da fé nos recorda o batismo e nos lembra que os sacramentos eles são compreendidos especialmente a Eucaristia a luz da fé e da fé que a igreja professa resposta a palavra de Deus nós respondemos com a humilha respondemos com o credo e respondemos através da súplica comum a oração universal porque abraça todas as necessidades da igreja e do mundo também chamada de oração dos fiéis esta oração que já existia nos primeiros séculos foi inserida como consequência do concílio Vaticano II a fim de que com a participação do povo se façam preces pela Santa Igreja pelos que nos governam por aqueles a quem a necessidade oprime por todas as pessoas e pela salvação de todo mundo por isso conduzidos pelo sacerdote que introduz e conclui o povo exercendo o seu sacerdócio batismal oferece a Deus orações pela salvação de todos e depois as intenções particulares propostas pelo diácono ou por um leitor a Assembleia responde Senhor escutai a nossa prece ou outra forma de resposta o efeito é bom a gente recordar se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós tudo o que quiseres o será feito mas nós não acreditamos nisso às vezes porque temos pouca fé mas se tivéssemos uma fé diz Jesus como um grão de mostarda teríamos recebido tudo pedir tudo o que quiseres o será feito neste momento da oração universal depois do credo é o momento de pedir ao Senhor as coisas mais fortes na missa as coisas que nós precisamos e desejamos o será feito de uma maneira ou de outra mas será feito tudo é possível para aquele que crê diz o Senhor que respondeu aquele homem ao qual o Senhor se dirigiu para dirigir essas palavras tudo é possível para aquele que crê ele diz Senhor eu creio ajuda a minha pouca fé também nós devemos dizer Senhor eu creio mas ajuda a minha pouca fé e devemos proferir a oração e participar dela na missa com este espírito de fé Senhor eu creio mas ajuda a minha pouca fé as pretensões de lógica mundana ao contrário não levam não conduzem um voo para o céu assim como ficam desatendidos os pedidos que são só com interesses pessoais as intenções pelas quais se convida o povo a rezar devem dar voz às necessidades concretas da comunidade de igreja e do mundo é por isso que a gente precisa estar atento a forma como apresentamos a oração e assim a oração dos fiéis conclui a liturgia da palavra nos faz voltar os nossos ódios para Deus e depois nos abre a perspectiva para entrarmos na celebração da liturgia sacramental caríssimo irmão, caríssima irmã permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão, caríssima irmã uma das coisas bonitas em nosso programa é poder conversar com as pessoas a partir das perguntas que elas apresentam e fico feliz por causa da liberdade que se adquire de tal forma que essas perguntas eu busco junto com vocês as respostas para chegar a orientação adequada na vida das pessoas Fernanda de Belém diz assim faço parte de um grupo de jovens queria saber se ficar com alguém apenas uma noite errado ou só posso ficar se for para namorar veja que coisa delicada que a Fernanda pergunta porque com essa expressão ficar o pessoal entende tantas coisas o ficar que é namorar o ficar que é ter relação sexual sei lá tantas coisas que as pessoas apresentam o que eu posso dizer-lhe com muita sinceridade não se brinca com a vida nem sua nem dos outros não devemos brincar com a vida se você busca um relacionamento fortuito passageiro e aqui vamos pensar ficar com alguém apenas uma noite Deus sabe o que você está pensando a respeito disso ou que outros rapazes e moças pensam a respeito disso se a pessoa vai brincar com a vida vai estabelecer um relacionamento mesmo que seja só um relacionamento de namoro mas de quase brincadeira estar com uma pessoa num dia estar com outra pessoa no outro dia e mais complicado ainda quando se parte para ter vida sexual e aí a pessoa multiplica parceiros da vida sexual e depois começa a banalizar a sua própria existência eu penso que uma coisa boa seria que uma moça como Fernanda que me faz essa pergunta ou outros jovens que busquem ter uma orientação adequada nós temos por exemplo o setor juventude do Antônio está trabalhando tanto nisso na formação da nossa juventude para que aprenda em cima de valores em torno de valores e esses valores vão conduzir a dignidade da vida das pessoas Adalberto Braga de Ananindeua Deus escolheu Nossa Senhora para ser mãe de Jesus porque ela era digna e sem mácula queria saber se depois que ela teve Jesus não poderia ter mais filhos Adalberto a maternidade não macula não fere ninguém Deus quis fazer o que? em previsão dos méritos de Cristo Nossa Senhora foi feita imaculada e ela deu a resposta humana ao plano de Deus uma resposta bonita digna livre então em nome da humanidade ela ainda uma adolescente deu uma resposta tinha sido preparada por Deus a história da vida da igreja mostra que Nossa Senhora teve Jesus como filho aí vem outros grupos religiosos e fala assim ah seus irmãos é bom a gente saber que a expressão irmãos ela é usada no ambiente bíblico no sentido muito mais amplo do que simplesmente o filho do mesmo pai da mesma mãe e depois pessoas que são chamadas irmãos de Jesus depois se fala no lugar a respeito de mãe ou de pai dessas pessoas portanto se Deus quisesse assim poderia ter acontecido certamente quando além do aspecto bonito teológico mas certamente na morte de Jesus Nossa Senhora poderia ter sido entregue a outra pessoa a algum irmão ou irmã dele e foi João que não era irmão da carne de Jesus que acolheu Nossa Senhora consigo portanto ela foi escolhida antes de ser sem mácula ela foi escolhida porque ela foi feita digna ela é criatura como todos nós ela é tocada com a graça de Deus tanto que ela diz ela diz no magnífico o Senhor olhou para a pequenez da sua serva e na anunciação ela diz eis a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra Maurício Barroso de Ananindeua Jesus morreu por nós para nos livrar do pecado e dar a salvação queria saber todas as pessoas que viveram antes de Cristo como a nossa igreja explica o que aconteceu com a alma dessas pessoas tem uma expressão bonita que a gente reza no credo desceu a mansão dos mortos Jesus morreu por todos para Deus não há tempo Deus é sempre o mesmo ontem hoje sempre os méritos de Cristo atingem todas as pessoas que vieram antes e que virão até o final dos tempos é em Cristo que todos nós somos salvos vou dar só um exemplo de uma coisa que uma época as pessoas me perguntaram e se houver gente em outro planeta eu não sei se existe se porventura existir eu garanto que a salvação dessas pessoas só virá em Jesus Cristo Josi Costa de Belém não comer carne vermelha na quaresma é uma orientação da igreja no mundo ou apenas no Brasil Josi não existe uma orientação de não comer carne vermelha na quaresma não existe isso há dois dias quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa que a igreja pede para não comer carne mas a norma da igreja diz assim se alguém por um motivo de saúde não puder cumprir essa norma pode substituí-la por outra uma forma outra forma de penitência eu até acho estranho quando alguém acha que vai fazer uma grande penitência comendo uma bela bacalhoada na sexta-feira santa é penitência nenhuma não sei se é penitência isso aqui não então muita gente bota na conta da igreja até aumenta o preço do peixe o preço dos ovos e tudo isso como se a igreja estivesse falando que não podia comer carne né o que que acontece a igreja pede que as pessoas façam penitência durante a quaresma a mortificação pode ser da carne pode ser de outras coisas que a pessoa vai fazer pode ser o jejum ótimo mas não consta que exista uma proibição de não comer carne vermelha se a pessoa não quer fazer esse gesto de penitência ótimo parabéns pra ela mas não é a igreja que mandou Lorena Mendes de Belém Jesus frequentava igrejas na sua época bom quem fundou a igreja foi ele né várias vezes nos evangelhos nós encontramos Jesus que ia a sinagoga a sinagoga era aquele espaço de oração que havia em cada cidade havia o templo em Jerusalém e a sinagoga onde Jesus várias vezes esteve e é claro como bom judeu ele estava especialmente nos dias de sábado na sinagoga Nelson Marinho de Belém como devo tratar meu filho que não quer ir à missa tem que forçar penso que ele fique com tanta raiva que quando crescer não queira mais participar das missas Nelson eu penso que aqui a conversa o diálogo a catequese não sei que idade tem o seu filho eu gosto de dizer aos pais e mães se vocês plantaram pode até acontecer que durante um tempo pelas crises pelas situações da vida as pessoas se afastem de uma participação da igreja mas se a semente boa foi plantada o resultado depois virá acredite na formação que você deu para os filhos quando eles eram crianças e depois os frutos vão aparecer a Alexandra Maia de Marituba como o cristão deve se posicionar e agir em caso de desastres ambientais como qualquer outra pessoa porque o cristão tem que ter consciência da importância do ambiente para o respeito à vida das pessoas então ele tem que ter a palavra certa abrir a sua boca se solidarizar com outras pessoas que ajudam neste campo para manter o nosso meio ambiente e aquilo que a expressão que está sendo usada agora na preparação do sínodo da Amazônia uma ecologia integral que não é só o verde o azul a água o ar mas é a dignidade das pessoas Vanessa Ferro de Belém se o senhor tivesse o poder de realizar milagres o que o senhor faria primeiro bom Deus é que sabe certamente eu tenho consciência disso certamente que bênçãos que a gente deu já foram usadas por Deus para fazer alguma coisa na vida das pessoas mas eu não tenho nenhuma pretensão de ser talmaturgo de ser milagreiro mas acredito imensamente na força da oração e tenho a consciência de que rezar pelas pessoas e o faço todos os dias as pessoas que me pedem na oração eu não deixo de rezar e eu vejo como os frutos aparecem só que Deus não nos colocou na vida para fazer coisas assim extraordinárias de fazer verdadeiros espetáculos eu prefiro a oração simples tendo a certeza de que tudo aquilo que se pede em nome de Jesus nós somos atendidos desça sobre todos a bênção de Deus todo poderoso pai filho e espírito santo e permaneça para sempre amém amém